São oito e dezoito e há uma preocupação geral com a qualidade dos cursos de direito no nosso país. Haja vista que também essa profissão está muito ligada às questões da cidadania brasileira. Quem está aqui conosco é o professor doutor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Celso, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Imagina, eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de falar com vocês. Prazer. Igualmente. Professor, há uma disparada de abertura de novos cursos de direito no país sem a qualificação de professores? Não é que eles tenham disparado aqui muito recentemente, não. Já há um longo período é que esses cursos foram se disseminando aí pelo país. Nós temos nenhum número preciso, eu saberia dizer. Alguns apontam mil e novecentos cursos, outros mil e quatrocentos, pouco importa. Se forem mil e quatrocentos, o número mais modesto, mais baixo, é uma quantidade absurda de cursos de direito. Agora, professor Celso, se forem, então, mil e quatrocentos, dá pra estimar quantos alunos esses cursos reúnem ou não dá? Ó, aproximadamente uns oitocentos mil alunos. O que significa duzentos mil novos bachareis em direito por ano, aproximadamente. Professor, duzentos mil por ano. E aí, a barreira do concurso pra poder se inscrever na OAB, como é que fica? O professor tá me ouvindo agora, professor? Eu acho que a gente teve a imagem congelada do professor que tava conversando conosco. Professor doutor Celso Campilongo. Olha só, oitocentos mil alunos de curso de direito no país. O pessoal tá estudando. Nada contra. Mil e setecentas escolas de direito. Nada contra. Agora, precisamos, então, da... Professor, infelizmente, nós tivemos uma pequena interrupção. Professor, pergunto o seguinte. Desses oitocentos mil, é possível calcular quantos passam pelo exame da OAB? É possível, sim. São pouquíssimos. Pra que se tenha uma ideia, na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil distribuiu um selo de qualidade. Esse selo foram aproximadamente, digamos que eu tenha mil e quatrocentas faculdades de direito no Brasil, menos de duzentas ganharam o selo de qualidade. Não é que pra obter o selo de qualidade as exigências sejam insuperáveis. Ou seja, eu tenho uma esmagadora maioria de faculdades de direito no Brasil que não atingem o mínimo de qualidade. Agora, é o seguinte. A gente tem que progredir na escola pra poder se formar. Como é que esse pessoal, que tá mal formado, consegue obter o título universitário pra tentar depois bater na porta da OAB? É, realmente é uma coisa preocupante. Nós temos uma enorme assimetria entre essas faculdades de direito. Algumas estão situadas em cidades muito pequenas, em cidades sem os recursos necessários pra ter um curso bem estruturado. E, infelizmente, estes alunos acabam progredindo. Alguns com dificuldades pra o exercício das profissões jurídicas, dificuldades insuperáveis. Ou eu escrevo de forma razoável, ou eu falo de maneira razoável, ou é impossível exercer qualquer que seja a profissão jurídica. Eu diria qualquer que seja a profissão. Mas, no caso das jurídicas, escrever e falar corretamente a língua portuguesa são coisas absolutamente fundamentais. E, se quer isso, tá sendo atendido de forma satisfatória. Professor Celso, e o Ministério da Educação e Cultura? Há fiscalização? Tanto curso, não sei se é possível. Mas há fiscalização? É possível fazer uma fiscalização? É, o Ministério da Educação tem se empenhado em fazer isso. Mas, convenhamos que, com esta quantidade, ele não tem que fiscalizar, únicamente, os cursos de direito. Imagina a situação dramática, por exemplo, das faculdades de medicina, onde até mesmo a inspeção é muito mais complexa do que numa faculdade de direito. Então, o Ministério da Educação tem se empenhado muito neste trabalho, mas tem limites claros. Vamos imaginar, por exemplo, as dificuldades que o ensino à distância colocam para esta fiscalização. O quanto o ensino à distância não pode estar comprometendo a qualidade do ensino superior entre nós. Inclusive na área da medicina, onde a situação é muito mais esdrúxula, muito mais grave. Então, é preocupante que eu tenha essa expansão, por exemplo, do ensino à distância, com as dificuldades que tem o Ministério da Educação para fazer essa fiscalização. Professor Celso, per capita, nós somos um dos países do mundo que mais tem advogados, ou não? Esses números também são controvertidos. Professor, qual é o seu número da OAB? O meu número é 61.455. O meu é 32.612. Estou bem mais velho, né, professor? Mas não parece. Mas e aí, professor, como é que é, então? Hoje deve ter, eu não faço ideia, mas sei lá, às vezes eu vou lá no pessoal lá, da OAB, e outro que tem mais de 300 mil, só em São Paulo, é isso? É, o número é um número absurdo. E se o Brasil não for o campeão mundial, é um dos, sem dúvida alguma, é um dos países com o maior número de advogados e com o maior número de faculdades de direito também. Eu desconheço qualquer outro país que tenha 1.400 ou 1.900 faculdades de direito. Perfeito. Professor, muito obrigado pela gentileza. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Nós agradecemos ao professor doutor Celso Capilonga, ele é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Uma das escolas mais importantes do direito no país. Quando que ela foi fundada? Pelo Dom Pedro I, em 1820 e poucos. Acho que é 1828, é a Faculdade de Direito. É isso, professor? É isso. Tá certo? Você vê que dessa aula eu não fugi, viu, professor? Pois é, está aí conosco, gentilmente, portanto. E para a gente poder entender a sociedade como um todo, obviamente, é uma avaliação para que a gente possa entender enquanto cidadão, mas há outros cursos também que precisam ser avaliados e alguns deles foram lembrados aqui.